E agora, Sabino? O esporte contrata Luciano Castan, sobe o sarrafo, surpreende a imprensa mineira. Luciano Castan, irmão do Leandro Castan, lembram dele que chegou à seleção brasileira? Fez 36 dos 38 jogos do Cruzeiro e foi contratado. Canhoto vai encaixar com Rafael Thierry. Mesmo que o Sabino não estivesse voltando de contusão, a questão é, Castan chegaria para ser titular. E a segunda questão é, com o salário girando em torno de 200 mil, o esporte proporá a ele, Sabino, redução salarial como fez com o Love? Love foi embora. Sabino irá também? E você, torcedor, o que você pensa a respeito? Sabino deveria ficar, contrato termina em abril, para a Série B, sob aquela velha tese de quem tem dois tem um, ou seja, machucou um dos dois, vai ficar sem? Sim, Chico teria maturidade para segurar a onda até o final, ou você renovaria o Sabino para a zaga, mesmo com o salário um pouco mais alto, um pouco mais elevado? Sabino, está na Berlinda.